Eles são grandes em formato oval, o que ajuda na acústica e preservação do aparelho. E foram um dos principais meios de comunicação pública entre os anos 70 e 90. Mas há alguns anos, os orelhões vêm sendo esquecidos pela população, sem que ninguém ligue para eles. Lembro demais, demais mesmo. Era o que a gente tinha. Quem não tinha o fixo em casa, tinha que ir para um orelhão ou uma cabine em algum bairro quando tinha. E o senhor hoje em dia, conhece alguém que utiliza esse aparelho? Não, até mesmo porque não se encontra em lugar nenhum funcionando. Pelo menos eu não vejo nenhum funcionando. Em algum momento da sua vida você já utilizou um orelhão? Não, nunca. Nunca usei não. Conhece alguém que já utilizou e fala do orelhão? Não, não mais. Nunca vi ninguém falando. São poucos que eu vejo hoje em dia. Quase não tem mais. Seu José Rocha é vendedor e há cinco anos decidiu abandonar o uso de aparelho celular. Por vezes precisa fazer um verdadeiro malabarismo para entrar em contato com a família. E mesmo assim, lembra da época que utilizava o orelhão. Uns 20 anos ou mais que eu usei esse telefone ou assim o orelhão. Uns 20 anos. E como é que era antigamente? Quando tinha que usar o orelhão? Era no cartão que a gente fazia. Primeiro era uma fichazinha, né? Aí quando acabou aquela fichazinha veio um cartãozinho para a gente usar para poder fazer a ligação. Que isso aí acabar não vai fazer falta mais não. Porque tem muito celular. Se antes eram sinônimos de longas filas estar por aqui, hoje eles estão esquecidos. E muitos orelhões nem são utilizados. Como esse aqui. E tudo isso por conta da tecnologia que garante a facilidade e o acesso de uma ligação na palma da mão. O superintendente de controle de obrigações da Anatel explica que a universalização da telefonia fixa e posteriormente a móvel, além dos altos custos de manutenção desses telefones de uso público, foi sendo observado. E assim, há necessidade de redução na quantidade de orelhões em todo o país. Esses orelhões serviram por muitos anos como a única forma de acesso às telecomunicações. E serviram como uma grande fonte de conectividade das pessoas, não só no Brasil como no mundo todo. Ao longo dos anos, contudo, houve a universalização do serviço de telefonia fixa. Aquele telefone fixo convencional que fica nas residências e empresas de todo o Brasil. E além disso, também houve uma expansão significativa do uso da telefonia móvel. Então, de forma que todo o Brasil hoje tem cobertura de telefonia celular. Não em todos os locais, mas nos locais mais populosos. 90% da população é coberta com o sinal de alguma prestadora. Então, por essa razão, a política pública relacionada a essa matéria foi editada pelo Poder Executivo no ano de 2018, reduzindo-se a quantidade de orelhões necessários, né? E estabelecendo obrigatoriedade exatamente para esses locais onde não se tem ou a telefonia fixa disponível ou a telefonia celular. Olá!